Glória a Deus! 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 Aplausos 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 Em frente a luta agora, em cima do real, bate o pulso pelo meio, com a força de sanção do ar, que glória certa pode doar, meu irmão, é o santo, é o santo, é o santo. Em frente a luta agora, em cima do real, bate o pulso pelo meio, com a força de sanção, é o santo. Obrigada.